Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre outros tipos de iogurte, mas agora a gente vai falar de um que todo mundo manda dúvida aqui para o Bem-Estar Direto. É o Kefir, que não tem nada a ver com whisky, eles são diferentes. Vamos entender na reportagem da Valéria Almeida. A Francine percorre 45 quilômetros de Vargem Grande Paulista até a capital para fazer uma entrega para a Silvia. A Silvia, que mora na zona sul de São Paulo, passa a encomenda para a Érica, que vive em Santo André. A Érica divide o que recebe com os amigos. Essas mulheres formam uma rede e o que elas compartilham são bactérias do bem. Que bactérias são essas? É o Kefir, ele forma leveduras e que ingeridas aumenta as bactérias do nosso intestino. E com isso a gente tem um aumento de imunidade. É que ele funciona como um probiótico, que equilibra a nossa flora intestinal. Melhora a captura de nutrientes no organismo. Existem dois tipos de Kefir. O de leite, que se alimenta de lactose, e o de água, que precisa de açúcar mascavo para se reproduzir. Mas o cuidado é o mesmo. Para fazer isso daqui, o que a gente precisa? Um vidro, uma peneirinha plástica e uma colherzinha de plástico. Duas colheres de Kefir são suficientes para fermentar um litro de bebida. Com leite, dá para fazer queijo, coalhada e iogurte. Aqui está o iogurte que eu consumo todo dia de manhã. O restante do Kefir eu vou colocar no meu vidro e vou colocar para fermentar novamente. Agora eu vou colocar ele no meu armário, fechadinho. Aí é só aguardar 24 horas e repetir o processo. Depois de coado, o produto final deve ser guardado na geladeira e consumido em no máximo 3 dias. E o resultado vale o trabalho. Tchau, 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 tchau. Muito bom. Gente, eu adorei isso. Muito bem. Muitas dúvidas, como a Mari disse, né? Sobre esse Kefir. Tem uma pergunta no nosso mural múltiplo, amplo de perguntas. Vamos ver a Alana. O Kefir é mesmo bom para a nossa saúde, Guilherme? O Kefir é um leite fermentado, é um iogurte e traz uma série de bactérias que fazem muito bem para o intestino. E tem um subproduto do Kefir que o caracteriza, que é a Kefirana. O nome é complicado, Fernando, mas é esse produto, a Kefirana, que é responsável por toda a mágica que é atribuída ao Kefir. O Kefir, de fato, é muito bom para a saúde. Tem um ingrediente muito importante que parece que é o carinho com que ele é feito, né? Esse aspecto social é muito interessante, porque as pessoas passam os grãos de Kefir, que nada mais é do que a colônia de bactérias e leveduras, de uma a outra. E isso cria uma rede de pessoas que estão interessadas no produto. O único risco do Kefir é a pessoa não ter esse cuidado de higiene e o produto se contaminar com bactérias desconhecidas. Então, tem que estar sempre atento a esse tipo de situação. Muito bem. Agora, tem também o Kefir feito em laboratório, como a gente vai ver em uma reportagem feita lá no Recife, pelo Ronan Tardim. Essa água está cheia de vida. São micro-organismos crescendo, se multiplicando, que dão origem ao Kefir. O doutor Djalma trabalha há mais de 20 anos com isso e pesquisou a fundo todos os benefícios do produto. O intestino funciona perfeitamente bem com o Kefir. Quando o intestino funciona bem, a pele começa a funcionar bem também. E a terceira coisa muito notável é a questão da energia. Os consumidores de Kefir, normalmente, têm uma energia muito especial. No tubo de ensaio, o Kefir vai se alimentando e se desenvolvendo. O processo pode acontecer na água ou no leite. São mais de 60 espécies de micro-organismos vivos que fazem a fermentação do leite e aí produzem como resultado essa bebida que provoca um benefício muito especial para a saúde humana. O doutor explica que, em laboratório, dá para controlar melhor a produção do Kefir. Você tem todas as espécies de micro-organismos sob controle e você não permite que cresça mais ou menos e que seja contaminada, etc. Tchau, tchau. 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 Tchau.